Estou aqui Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adorar Esperar Esperar Por quem não Te adorar Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem Pelos que não creem Eu estou aqui 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 Bez Amém. Amém. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu, sou eleito. E a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu, sou eleito. E a minha essência é exalar teu cheiro. Oh, 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 oh Tenho esperado esse momento Tenho esperado que vieses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Eu sei bem que tens sofrido Porque eu te amo como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Presença forte em mim Eu posso dizer, habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Sentido na vida Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Já veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Meu tesouro Meu tesouro Pelos pratos e campinas Verdejantes Verdejantes Meu tesouro Vai animar Tu és Tu és Nos caminhos Nos caminhos Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou Segurança E pra sempre o seu nome E pra sempre o seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos Nos caminhos Nos caminhos eu vou Segurança Segurança Sempre tenho Em suas mãos Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Em minha vida Tu és Senhor O meu Pastor Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor Tu és Senhor O meu Pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu Pastor Tu és Senhor Espércio Em minha vida Faltará Tchau 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 Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa Vitória, vitória, vitória A vitória é certa Agindo Deus quem resistir Ele combate em meu favor E com as armas de Maria Minha vitória vai chegar Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa Vitória, 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 vitória A vitória é certa Vitória, 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 vitória Vitória, vitória, vitória é certa Se o inimigo vier contra mim Não temerá meu coração Se contra mim uma batalha estourar Mesmo assim confiarei Sob o manto de Maria Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o manto de Maria Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa Vitória, 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 a vitória é certa Sob o manto de Maria Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa Sob o manto de Maria, em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa Vitória, 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 a vitória é certa Vitória, 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 a vitória é certa Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Oh, minha alma, retorna a tua paz No quarto escuro Quando ninguém pode me ver Os teus olhos estão sobre mim Diagnóstico Não é a palavra final A tua mão está sobre mim Se eu clamar Se eu clamar Aba Meu pai Aba Inclina os teus ouvidos Pra me escutar Estende a tua mão Pra me alcançar Não haverá impossível Se eu clamar Amar Um quarto escuro Quando ninguém pode te ver Os meus olhos estão sobre ti Diagnóstico Não é a palavra final A minha mão está sobre ti Se eu clamar Amar Meu par Inclina os teus ouvidos Pra me escutar Estende a tua mão Pra me alcançar Não haverá impossível Se eu clamar Se eu clamar Se eu clamar Amar Meu par Amar Amar Inclina os teus ouvidos Pra me escutar Pra me escutar Estende a tua mão Pra me alcançar Não haverá impossível Eu Se eu clamar Amar 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 Prende a Tua mão pra me alcançar Não haverá impossível Se eu clamar, amar Se eu clamar, amar Prende a Tua mão pra me alcançar Prende a Tua mão pra me alcançar Não haverá impossível Se eu clamar, amar Meu Pai O seu sofrimento E você não sabia o que fazer E não sabia também que tinha um Pai a te esperar E hoje Ele vem ao Teu encontro Assim como vem ao meu encontro Eu vivi experiências fortes Fortes De quase perder Um filho Quase perdi O João Miguel Mas não era o momento Era o momento dele ficar aqui Mas eu clamei a Deus Eu Onde ninguém mais ouvia Onde ninguém mais sabia o que estava lá dentro Cheio Cheio de pessoas ao redor Mas o interior Sofrendo Talvez seja essa sua experiência Talvez seja outra Mas Deus Se inclina até você E se você está escutando Essa canção agora E essas palavras É porque Deus quer te alcançar Assim como me alcançou Abra os seus lábios agora E diga Meu Pai Meu Pai, eu estou aqui Escuta o meu clamor Se eu clamar Você vai escutar Os seus olhos estão sobre nós, Senhor Os seus olhos estão sobre mim Mesmo que os olhos de ninguém mais estejam Os seus olhos estão sobre mim Os olhos do Pai estão sobre Ti Se eu clamar Se eu clamar Aba Meu Pai Aba Inclina os Teus ouvidos Pra me escutar Estende a Tua mão Pra me alcançar Não haverá Não haverá impossível Se eu clamar Aba E este clamor Este clamor Que a Ana Acabou de nos contar De quase Perder seus filhos De perder seu filho De chorar num quarto escuro E de clamar E de clamar por Deus Me fez lembrar de Jesus Ele Deus Ele Deus E o Deus Ele Deus E o Deus Ele Deus a morte numa cruz, não era a palavra final, a palavra final do Pai é que Ele ressuscitaria e que Ele venceria o pecado, que Ele venceria a dor, que Ele venceria a morte, que Ele venceria o sofrimento e esse sofrimento de Cristo é a nossa vitória, este sofrimento de Cristo é a nossa salvação, talvez você também recebeu um diagnóstico de que tudo acabou, de que tal situação está morta, é impossível reverter, mas com Deus, com Deus, com Deus tudo é possível, nada é impossível para Ele, Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode realizar todas as coisas, na sua saúde, na sua vida espiritual, na vida dessa pessoa que você ama, ah, Deus tem a palavra final sobre a sua vida, se você clamar, abar ao Pai, tudo pode se reverter, porque a palavra final é de Deus, eu convido você a erguer os teus braços, talvez neste quarto escuro que você está, talvez neste hospital que você está, na sua casa, nem dentro desse carro chorando, aonde você estiver agora, levante um clamor, porque se ninguém te escuta, você tem um Pai que te escuta, um Pai que te acolhe, cante, se eu clamar, se eu clamar, abar ao Pai, se eu clamar, abar meu Pai, Vai, inclina os Teus ouvidos pra me escutar Estende a Tua mão pra me alcançar Não haverá impossível se eu clamar Aba, aba, aba Clina os Teus ouvidos pra me escutar Estende a Tua mão pra me alcançar Não haverá impossível se eu clamar Aba, se eu clamar Aba, meu Pai Papai Papai Inclina os Teus ouvidos pra me escutar Estende a Tua mão pra me alcançar Não haverá impossível se eu clamar Aba 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 Amém. 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 Amém.